Bom dia a todos, é uma honra, um prazer ter aqui vários colegas de tribunais que são ou gestores ou assessores nas áreas de segurança da informação, segurança cibernética dos seus tribunais, para a gente fazer aqui um debate de temas sobre a segurança da informação no judiciário. Esse é o assunto de segurança da informação que agora modernamente é visto como uma tríade, a gente tem de forma mais ampla a segurança da informação, que é qualquer coisa que envolver a confidencialidade, integridade, disponibilidade de informações de forma mais ampla, e temos outros dois componentes dessa tríade, que é a segurança cibernética, quando a gente envolve a TI realmente, as áreas de tecnologia da informação, onde a gente tem o espaço interconectado, que é a realidade que a gente vive hoje. E um terceiro pé dessa tríade aí, que é também a privacidade, que é o aspecto mais específico da proteção dos dados pessoais, que já desde 2016, com a regulamentação lá da Europa, em 2018 veio a brasileira, que é um outro tema muito importante e que fez, foi talvez uma das coisas que alavancou o assunto de segurança da informação, que no passado seria uma coisa de nichos ali, da TI, se falava de firewall para proteger o tráfego de rede, se falava de backup para a proteção dos dados da infraestrutura, se falava de antivírus para proteger as estações de trabalho e quase que não passava muito disso. Então, com o advento LGPD, por exemplo, em 2018, é a primeira lei, provavelmente, em que pese o foco seja a proteção de dados pessoais, mas a primeira lei em que fala de obrigações de controles e proteções na área de segurança, de forma geral. E, em 2021, culminou com a publicação pelo CNJ da Resolução 396, que instituiu na Estratégia Internacional de Segurança Cibernética do Judiciário, o Ivan, nosso colega aqui, participou bastante disso, você sabe dela por dentro. E ali a gente passou a ter uma série de comandos, de obrigações e recomendações importantes, que desde 2021 agora todos os tribunais correm atrás para se adequar e cumprir. E ela faz muito sentido, a realidade atual, onde ataques, o advento do ransomware, do sequestro de dados, com a extorsão para que esse dado seja descriptografado, não seja vazado, também se tornou recorrente em vários órgãos, inclusive em alguns tribunais, trazendo à tona, fazendo com que esse assunto, que antes era um assunto de nicho, hoje seja uma urgência e uma prioridade institucional em todos os órgãos, e não diferente no judiciário, principalmente por causa da INSEC-PJ, da Estratégia. Então, nós podemos contar hoje aqui nessa mesa de debate com alguns colegas de outros tribunais que vivem realidades todos parecidas, só muda de endereço, a gente poder abordar alguns dos temas importantes. A gente gostaria de começar falando não da própria segurança em si e do que a tecnologia desenvolve de ferramentas e tecnologias, mas tudo isso é voltado a suportar o usuário dessa tecnologia. E a gente viu aqui, tem visto aqui nesse encontro, como é que o usuário de tecnologia, dos tribunais principalmente, urge por inovação, por facilidades, por inteligência artificial, tudo para lidar com esse volume de processos enormes que não diminui a pendência. E a segurança é vista, às vezes, como o lado oposto. Enquanto eu quero facilidades, facilidades, vem a segurança ser as barreiras, os bloqueios. Então, para isso, a gente tem que trabalhar muito um aspecto que é a conscientização. A conscientização constante da parte dos usuários, mudança de uma cultura institucional muito grande. E para começar esse tempo, como a gente está tratando, abordando a conscientização e a cultura nos tribunais, eu vou começar passando a palavra ao colega Marcelo, lá de Pernambuco. Boa tarde, primeiramente, obrigado, Márcio, obrigado Ivan também, participa comigo lá no Comitê Gestor de Segurança da Informação do CNJ, nosso colega Augusto. Boa tarde, bom dia a todos. Estamos iniciando aqui essa mesa sobre segurança da informação, especificamente, dentro de um evento que trata de inovação. E agora, eu estou sendo convocado aqui a falar sobre os usuários, como é que é essa relação com segurança da informação do ponto de vista de conscientização e treinamento. Desde o meu começo, na área de segurança da informação, a gente sempre ouvia aquela máxima, de que o usuário, ele é a última barreira de proteção à informação, suportada pela infraestrutura de TI. E como a última barreira, ela deve estar preparada para lidar com incidentes, ou tentativas de incidentes. Mas também ouvia falar, desde muito tempo, que o usuário é o elo mais fraco de todas essas barreiras que se antepõem à informação. E aí, o que é que acontece? Hoje, em termos práticos, eu estou experimentando e comprovando que, de fato, isso que era alegado desde muito tempo é verdade. A gente, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, passou muito recentemente, em agosto de 2022, por um incidente de médio impacto, não afetou as áreas finalísticas, mas afetou fortemente a nossa infraestrutura de TI, que provê a sustentação exatamente dos sistemas para as áreas finalísticas. E tudo começou com usuários comuns. A gente teve, sendo bastante objetivo, perda de credenciais de usuários, dois mais precisamente, que, depois de algum esforço dos invasores e dos criminosos, e a gente, pelo que percebeu, um esforço razoável de um grupo de pessoas, foram escalados privilégios, eles conseguiram adentrar, não só na parte de estações de trabalho, mas, na medida em que o tempo passou, conseguiram chegar a servidores e outros componentes da infraestrutura mais críticos, e causaram um dano razoável à indisponibilidade de vários serviços. E tudo começou com um problema do nosso usuário final, que sequer era um usuário administrativo, na realidade eram usuários comuns, mas que, por questões de segurança, seja do trato do usuário em suas rotinas de trabalho, ou seja, do provimento pelo próprio tribunal de infraestrutura, resultaram num ataque que gerou um prejuízo, um atraso na prestação de serviço, a gente teve diversas instabilidades de sistema, mas não chegamos a desligar nada, salvo um sistema que atendia a área a fim, que, como rodava em batch, então não teve grandes impactos. Mas, tudo isso poderia ter sido evitado se nossos usuários tivessem um nível de conscientização, um nível de cultura em segurança da informação mais elevado do que eles têm hoje. E o que é que a gente está fazendo em relação a isso lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco? A gente tem uma escola, escola judiciária, ela provê cursos, ela vem aumentando ao longo do tempo a quantidade de cursos focados em segurança da informação, muito embora a gente entenda que essas estratégias tradicionais da escola não atendem ao nosso contingente funcional, então é muita gente, nós somos em 8 mil servidores e magistrados, juntando os dois grupos, e mais estagiários, terceirizados, que juntos formam um grupo de 11 mil pessoas, aproximadamente. Então, você não tem como alcançar todas essas pessoas com o modo tradicional de treinamento, que é a aula presencial, eventualmente até telepresencial, que ficou mais forte agora com o evento da pandemia. E a gente vem investindo não só nisso daí, que é importante, mas não é suficiente, mas também em ferramentas específicas de conscientização e treinamento para a segurança da informação. Lá a gente adquiriu uma ferramenta, uma plataforma que roda como SAIS, em nuvem, e essa plataforma ela provê formas de a gente não só medir a possibilidade, o risco dos nossos usuários de caírem em armadilhas de criminosos cibernéticos, como ela oportuniza também a possibilidade desses usuários serem treinados. E até um pouco mais importante que isso, ela nos traz uma funcionalidade que elenca, traz um relatório para a gente, dos nossos funcionários, cujas credenciais do Tribunal de Justiça, de alguma maneira, foram vazadas e estão em bases de criminosos, sendo utilizadas para diversos artifícios criminosos, criminosos, muito provavelmente, tentativas de invasão à infraestrutura do tribunal. Inclusive, no evento que eu comecei falando, no incidente de segurança que eu comecei falando, que ocorreu em agosto do ano passado, a gente identificou que foram esses usuários, os usuários não necessariamente causadores, mas participaram da ação, involuntariamente da ação dos criminosos, eles foram identificados por meio dessa ferramenta, que está lá disponível nessa plataforma. E sabendo disso, exatamente nesse momento, eu estou aqui em Minas Gerais, mas a minha equipe está lá construindo uma ação dentro dessa plataforma, identificando esses usuários que a plataforma indica como mais vulneráveis a sofrer perda de credencial, para a gente iniciar um treinamento específico com eles. Muito provavelmente, o treinamento será precedido de uma campanha de phishing educacional, que também é uma estratégia mais nova, não é nem tão nova assim, mas vem sendo mais adotada pelos tribunais mais recentemente, em que a gente envia phishings fictícios, não se tratam de phishings reais, os usuários caem e em seguida eles são direcionados para fazerem os treinamentos propostos. E a ideia da utilização desse mecanismo é não só treinar, mas o tribunal também ter a percepção de como está o nível de consciência dos usuários. Então, na medida em que eles vão caindo nesses phishings, a gente vai tendo o quantitativo de usuários que estão propensos a cair nesse tipo de armadilha de crime. No caso específico dessa ferramenta, a gente conta com outras funcionalidades também, a gente pode utilizar campanhas de phishing por telefone, por drive removível, USB, tem outras questões alternativas lá. Agora, saindo um pouco aqui da ordem das questões mais práticas que a gente vem adotando lá, eu acho que é importante, e isso é uma lição de casa que a gente também precisa fazer lá no tribunal, é ficar atento ao último manual da portaria 162, que saiu junto com a resolução 396 em 2021, que fala exatamente da política de treinamento e conscientização dos usuários a ser implementada pelas escolas judiciárias e aqueles órgãos com essa competência dentro dos órgãos do judiciário. Então, a gente hoje lá vem tentando trabalhar esse manual dessa portaria e acho que é um bom caminho. Enquanto nós tivermos um nível de conscientização e treinamento dos usuários ainda muito deficiente, a gente não vai conseguir resolver nosso problema de segurança ou minimizar a níveis toleráveis, mesmo gastando milhões e milhões de reais em ferramental, em consultoria, porque a nossa última camada de proteção não está apta a deter, a conter esse tipo de ação criminosa. Algum dos colegas gostaria de complementar? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Ivan. Bom, Marcelo, esse tema que você está abordando é um tema que a gente conversou aqui e realmente perpassa provavelmente por todos os tribunais. A gente tem, inclusive até tem pesquisas, que mais de 90% das futuras invasões vão ser causadas realmente por foco nos colaboradores, vazamento de senhas, é uma má conduta. Mas antes disso, a gente tem que se perguntar, inclusive, como é que a gente consegue atingir todos esses colaboradores de uma forma onde a gente entenda que a gente tem hoje tribunais geograficamente dispersos, com áreas remotas, onde as culturas são diferentes, as pessoas têm conhecimento diferentes, o processo de conscientização diferente. E, com isso, eu acho que essa questão da plataforma é uma forma de a gente estar conduzindo esse processo. Porque você consegue, através dessa plataforma de conscientização, você consegue saber qual é realmente o nível de maturidade que cada colaborador, funcionário, magistrado, servidor está se posicionando em relação a isso. Uma coisa que é interessante, aí vai uma provocação para os senhores e senhoras, qual foi a última vez que vocês leram a política de segurança de informação? Vocês leram em 2022, por exemplo? Quem tiver, levanta a mão aí, por favor. Bom, nesse ponto específico, os senhores como líderes, como influenciador dentro de uma instituição, é importante também que acompanhe essa política de segurança de informação, porque é através dela que vai ter os drivers, os direcionadores, do que é uma área de segurança, pretende seguir com a visão do negócio, do próprio presidente, como o tribunal entende hoje a segurança de informação e como a gente se deve posicionar. E o primeiro posicionamento, eu acho que é uma postura positiva. Nós, como os líderes, nós como os gestores, influenciadores dentro de uma instituição, a gente tem que dar o exemplo. E o exemplo tem que partir da gente. É o que hoje chama de champions. Você criar campeões que são pessoas da alta direção, que possam realmente estar fortalecendo esse processo como um todo. Porque, imagine só, o Marcelo, eu, por exemplo, a gente como gestor de segurança da informação, você pode estar posicionado dentro de uma estrutura, mas você não vai ter força para estar acompanhando com a maturidade e estar até explicando, conscientizando diariamente. Olha, não faça isso. Não olha o postiste ali, você está com o postiste. E ali no postiste tem usuário e senha. Acredite, tem. Então, eu acho que isso aí é minha contribuição. Eu acho que a ideia é realmente a gente parar para refletir enquanto segurança da informação, entender que segurança da informação não são controles, mas passa muito mais com isso. São pessoas focadas no negócio, pensar mais em governança, pensar em como é que a gente pode fazer isso. Quando a gente fala como é que ir, é processo, é você seguir boas práticas. E eu acho que a linha e o pensamento é mais nesse sentido. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria cumprimentar o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, a Alessandra, o doutor Rodrigo, pela receptividade. Agradecer mais uma vez ao João Ligera Exponencial pelo convite. E eu vou iniciar a minha fala com uma frase que normalmente eu termino as minhas apresentações quando eu falo de segurança da informação. Segurança da informação é construída por técnicos, mas ela é feita com a participação de todos. O que eu quero dizer com isso? E aí eu estou falando institucionalmente para todos os tribunais. se não tivermos a consciência, a nível de alta administração, de que segurança da informação é importante, e aí na mesma linha do que o Marcelo falou, o usuário bem treinado, ele compensa qualquer falta maior de uma tecnologia mais moderna, e aí eu não estou condenando o que se investe em segurança, e a gente tem que investir muito em segurança, mas às vezes não adianta investir só em segurança se o usuário não estiver bem treinado, porque um usuário mal treinado pode botar milhões a perder. Então, é para reforçar essa questão da conscientização. Eu divido a questão em dois pontos. Você tem uma questão que é a conscientização geral dos usuários, e isso, lá por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio, nós estamos fazendo um programa de longo prazo, é um programa de conscientização, não é um programa de uma, duas, três gestões. É um programa em que vai haver uma evolução da maturidade do usuário. Até chegar nesse ponto, por exemplo, que o Gustavo falou, de olhar o post-it, de olhar essas coisas, a gente vai começar com trabalhos pequenos, com coisas pequenas, lógico, tem curso, tem workshops, tem folders, tem uma série de coisas, mas isso a gente vai aumentando paulatinamente para fazer essa conscientização de longo prazo. Isso envolve comportamento, comportamento e cultura. Cultura não se faz a curto prazo, cultura se muda a longo prazo. E o comportamento das pessoas, ele tem dois segmentos. Você tem que olhar, primeiro, o comportamento da pessoa no mundo físico e no mundo virtual, que são distintos. Você cuida da sua carteira no mundo físico. Mulher cuida da sua bolsa, para não ficar aberta. Mas no mundo virtual, as pessoas se expõem tremendamente. Redes sociais, fotos, tudo. E como é que fica isso? Por que a diferença? Porque essa sensação do que não é físico, passa pelas pessoas. Outra questão é o comportamento das pessoas, e eu não estou falando só do setor público, estou falando do setor privado também, que é a questão de que, normalmente, funcionários têm um comportamento na vida profissional diferente da vida particular. E, por muito tempo, e o setor privado já entendeu isso, que se pensava que, ah, não me interessa o que o funcionário faz fora da empresa. Só me interessa o que ele faz aqui. E isso não é mais uma verdade. Porque, a partir da pandemia, o funcionário foi para casa. E aí, você precisa conscientizar, e você tem uma interação muito forte entre vida particular e vida profissional. Não me interessa, realmente, a privacidade do usuário. Mas, o que ele pode fazer na vida privada que possa ter impacto na vida particular. Ivan, só um parênteses para um caso concreto. Esse evento que a gente passou lá em agosto de 2022, foi, iniciou-se com dois usuários, em teletrabalho. Em razão, exatamente, desse tipo de contexto que a gente vive hoje. A mistura de realidade. O profissional com o pessoal, e nem sempre os cuidados que você tem quando está nas fronteiras, dentro das fronteiras do tribunal, você leva para casa. Então, isso é um fato concreto. Então, é muito importante que as empresas, o setor público, assuma esse papel de que tem que ter uma conscientização única, convergente, entre vida profissional e vida particular. Para que o usuário crie essa cultura a longo prazo. Crie um comportamento único. E aí, o segundo ponto que eu ia falar em relação a essa conscientização, é a conscientização do pessoal técnico. Que é diferente da conscientização do pessoal de uma maneira geral. Nós temos dificuldade de gente. Eu tenho um histórico um pouco diferente. Eu vim da área de negócios, são muitos anos de profissão, vim da área de negócios, para a área de TI, e depois para a área de segurança. Normalmente, o fluxo ali é área de TI para a área de segurança, quando tem. Nós ainda estamos tratando a segurança em muitos tribunais na área de TI. A resolução 396 já tirou isso. O Tribunal de Justiça do Rio, graças a Deus, a gente tem um departamento de segurança hoje fora da área de TI, ligado direto à presidência. Mas, pelo que eu tenho visto em todo o Brasil, isso é uma exceção. Agora, também não adianta ter um departamento fora da área de TI se você não tem profissionais de segurança para cuidar disso. Pessoal de TI deslocado para segurança não é uma boa opção, porque não está no especializado. Mais uma vez, o Tribunal de Justiça do Rio, graças a Deus, fez recentemente um concurso específico para a área de segurança, com profissionais de segurança. Então, nós temos pessoal da casa específico, especializado em segurança, só para cuidar de segurança. Isso é muito importante. É muito importante que a gente evolua nisso, porque, senão, não vai se dar conta. E é preciso que quem está cuidando de segurança tenha essa conscientização do papel dele. E do papel não é de operação de segurança. Nós não estamos falando aqui, como o Márcio falou, de firewall, de IPS, que são os equipamentos básicos de segurança que ficam na infraestrutura. Isso é uma operação básica. A gente tem que levar esse nível para um nível de gestão de segurança, fazendo parte do negócio. Hoje, não se imagina fazer nada sem TI. A TI faz parte do negócio. Lá no passado, não fez. E eu estou falando lá atrás, quando a gente começou com esse negócio, resolução 211, em que o CNJ começou a bater para que a TI ganhasse um certo protagonismo e que se integrasse ao negócio. E hoje, nós temos a 370 e hoje, não se imagina nada sem TI. A segurança também tem que entrar nesse papel. A gente tem uma resolução já para isso e a gente precisa que a segurança da informação faça parte do negócio. Porque, senão, a segurança da informação vai ser sempre o cara do não. Por que o cara do não? Porque como ele não fez parte de todo o negócio, ele não participou das reuniões, ele não sabe exatamente, não ajudou a construir aquilo, vai chegar na última hora, vai estar cheio de problemas e ele vai dizer, não, está errado, não vou deixar entrar no ar. vai ser sempre o cara do não. A TI hoje faz parte do negócio. Quando você projeta alguma coisa, você projeta a TI, projeta junto e está tudo ok. Chega lá no final, vai sair. Se a segurança não entrar nesse jogo, ela vai ser o cara do não. E ela não pode ser mais o cara do não, porque, senão, ela inviabiliza a tecnologia, inviabiliza todo o negócio. Então, o melhor caminho para os tribunais é segurança da informação tem que fazer parte do negócio. Para isso, a gente tem que evoluir na conscientização, na conscientização dos técnicos, de gente especializada para cuidar da gestão, não da operação, porque a operação também é muito técnica e nós não temos tempo nem expertise para botar gente para aprender isso numa curva de aprendizagem de longo prazo, porque não há tempo para isso. Então, deixa isso para os especialistas. Vamos contratar gente para a operação por serviço, uma série de coisas, mas a gestão tem que ser de gente especializada dos tribunais. Perfeito, muito obrigado. Eu acho que os colegas já falaram tudo aí que é o tema de mais importante nessa parte de conscientização e aqui no Tribunal de Minas a gente já fez algumas campanhas, encerramos um ano passado de conscientização e sensibilização em segurança cibernética, mas eu resumiria como pontos importantes e desafios que a gente tem que ter. O primeiro é que o assunto é bem lembrado pelo colega de Pernambuco que lá nos protocolos se fala o último documento lá da Insec PJ de anexo é a campanha continuada de conscientização de segurança cibernética. Então, isso tem que ser cultura, isso não pode ser uma ação isolada, tem que ser uma cultura e tem que ser continuada, permanente. Então, nós fizemos aqui um trabalho que foi mais ligado às áreas de comunicação social, como trabalho de divulgação e agora, como os colegas disseram, o próximo passo é se passar a fazer parte da escola judicial, da questão de carreiras e competências continuadas. E o segundo ponto é a gente abordar de forma adequada os, digamos, os quatro grupos envolvidos quando a gente está falando de usuários envolvidos em TI. A gente tem os magistrados, que é um público de alta criticidade que a gente tem que saber envolvê-los e tê-los como parceiros disso aí, que são os usuários certamente mais importantes desses serviços de TI hoje oferecidos no judiciário. Os servidores que dão todo esse suporte, são um volume grande que tem que entrar nessa cultura no mesmo nível. temos dois desafios importantes dos terceirizados e os envolvidos no judiciário na parte da terceirização. Tem sido uma área que se cresce muito, por exemplo, em bancos, a gente viu que bancos que, em geral, são top em segurança, onde hoje eles têm as vistas suas maiores vulnerabilidades, na cadeia de outsourcing. Exatamente o que, ok, o banco está lá no estado da arte, mas, às vezes, o parceiro que presta um serviço para ele não está na mesma página do envolvimento da campanha de cultura e pode abrir-se ali uma brecha, uma vulnerabilidade. E o outro grupo, o Ivan abordou bem isso aí, são os próprios técnicos de TI que têm que respirar e envolver num nível de capacitação e envolvimento muito maior, porque o assunto de segurança da informação e cibernética é extremamente amplo e, muitas vezes, extremamente complexo e muda toda hora. E aí, recai, talvez, o segundo tema que é importante a gente abordar aqui, que, com essas exigências que a gente já tem da realidade atual, da resolução do CNJ com as suas várias cobranças e com a prioridade que o assunto é a urgência e a velocidade que o assunto criou, em contrapartida com uma necessidade enorme de uma curva de aprendizagem, de uma dificuldade de atuação muito grande e que, muitas vezes, hoje, a gente tem que pensar em segurança 24 por 7. Quando já se fala em 24 por 7 no judiciário, opa, mas, espera aí, a gente trabalha em horário comercial, como é que eu vou ter uma... vou incorporar esse 24 por 7 de forma efetiva e ainda com essa velocidade enorme que a gente precisa para ontem dessa urgência e com esse nível de complexidade de assuntos, uma capacitação que, se eu for formar aqui o meu técnico interno, a gente tem essa necessidade, mas não é uma coisa da hora para o dia. Então, o caminho que, em geral, se vislumbra para a gente ter rapidez, eficiência, velocidade, essa flexibilidade 24 por 7 é a busca por terceirização de serviços também na área de segurança. E um deles, o principal, é o de contratação do Centro de Operações e de Inteligência e Segurança, que, nessa sopa de letrinhas que a gente vê sempre em TI e Segurança, mais ainda, é o SOC, da SIG em inglês. E outros tribunais passaram por isso e o próprio Ivan, recentemente, lá no TJ do Rio, concluiu uma licitação grande, uma das maiores, uma das principais que a gente teve nessa área de gestão e operações e inteligência de segurança cibernética. no segundo semestre do ano passado, estavam envolvidos com isso aí e hoje estão vivenciando a execução disso. Então, eu queria devolver a palavra um pouco ao Ivan, falando como é que está essa vivência e as perspectivas e a visão do judiciário dessa terceirização e dos serviços nessa área tão crítica da segurança da informação e cibernética. Bom, vamos lá. Agora, a gente vai falar do outro lado, vai falar da tecnologia. e eu vou iniciar esse ponto com a permissão do doutor João Tiago, que é a juiz auxiliar da presidência do CNJ, que está aqui presente. Vou colocar mais um crachá aqui. E como membro do Comitê de Gestor de Segurança da Informação do Poder Judiciário, e já vou, de certa forma, pedir desculpa a todos, porque eu vou ser um pouco mais incisivo. E ser incisivo aqui é no sentido de uma crítica construtiva e de uma preocupação de uma pessoa que tem se debatido com todos os problemas do judiciário e de todos os órgãos. São 94 órgãos do Poder Judiciário brasileiro e a gente sabe da diversidade disso, de cada órgão, de problemas, recursos, uma série de coisas, dessas dificuldades. mas o judiciário brasileiro está atrasado na questão da segurança da informação. Muito atrasado. Qual é o sonho de todos os tribunais daqui? Qual é a modinha do momento? Desculpa o termo. E que já foi falado muito aqui. Inteligência artificial. como é que os tribunais e já estão fazendo uma série de aplicações com inteligência artificial querem fazer e implementar essas aplicações e na hora de investir em segurança, que é fazer uma segurança comum. Você tem que fazer uma segurança, a proposta de segurança é proteção. Proteção de alguma coisa. você abre mão do seguro do seu carro? Tem que ser proporcional. Se você tem aplicações envolvendo inteligência artificial, você tem que ter uma segurança da informação envolvendo inteligência artificial. A coisa cresce muito rápido. Nós falamos aqui o Pico Leão antes falou em outubro praticamente ninguém tinha ouvido falar no chat GPT. Agora todo mundo já ouviu falar. É rápido. Então, a mesma tecnologia que é usada para o bem ela pode ser usada para o mal. Isso gera uma preocupação. Eu ouso dizer que em breve nós já teremos um ataque cibernético que seja orquestrado por uma inteligência artificial. Talvez antes do final do ano, gente. nós estamos preparados para isso? A segurança da informação ela tem que evoluir rapidamente como eu já falei antes fazer parte do negócio. E quando a gente fala e aí a gente vai implementar um SOC não vou implementar um SOC um SOC já não dá mais conta. Eu sei que tem tribunal que nem isso tem mas um SOC já não dá mais conta um SOC já não dá mais conta porque são ferramentas que não trabalham com a inteligência artificial. São ferramentas que num zero day que a gente chama é o dia em que a gente tem um novo vírus um novo ataque ou qualquer coisa desse tipo eles não estão preparados para aquilo. Como é que a gente trabalha isso? a gente tem que trabalhar com inteligência. Então hoje não é eu sei que tem a dificuldade dos tribunais e aí vamos lá a gente não precisa fazer tudo de uma vez ou tudo que tem que fazer existe o ideal a questão da utopia não é uma utopia existe o ideal você pode planejar o ideal e executar aos poucos mas executar dentro de um planejamento dentro de um projeto de ideal em que à medida que você vai evoluindo ali você está no caminho correto não adianta você ficar pingadinho vou contratar um soque aqui depois uma ferramenta aqui um produto aqui e depois nada se integra nada se fala e aí você jogou dinheiro fora então o alerta é no sentido de que às vezes é melhor você gastar pouco mas gastar naquilo que realmente tem um planejamento de futuro do que você jogar dinheiro fora com coisas que depois não vão se integrar não vão fazer o menor sentido lá no tribunal de justiça do rio na mesma linha a gente fez a gestão da segurança da informação e a gente contratou isso a gente não está falando de soque a gente está falando de uma nova cultura o soque é um centro de operações de monitoramento e a gente está falando de SIC o que é o SIC é um centro de monitoramento um centro de operações inteligente em que trabalha também com predição com inteligência de ameaças com inteligência artificial comportamento qualquer coisa anômala ele consegue pegar resposta autônoma depois de um aprendizado um só que não dá conta mais disso porque as pessoas por mais que elas estejam com boas ferramentas ali monitorando a quantidade de possíveis ataques ou possíveis incidentes é monstruosa não dá mais conta do ser humano ficar à frente disso é preciso a ajuda da inteligência artificial de ferramentas que realmente façam isso acontecer isso evolui muito rápido e como é que a gente faz isso o caminho para a segurança da informação é serviço com SLA gestão de serviço com SLA não me interessa qual é a ferramenta não me interessa produto me interessa resultado e SLA como quem for contratado vai atender isso não me interessa desde que ele me entregue o resultado ele me entregue o SLA porque aí você tem uma dinâmica que você pode trabalhar de forma que você possa evoluir e as ferramentas evoluindo aquela própria empresa vai evoluir porque senão ela também não vai dar conta de se atender porque se eu vou ter um patamar alto de um SLA alto ela tem que estar sempre nos melhores padrões o nosso SIC por exemplo a gente tem uma exigência lá do contrato que ele tem o SOC que tem que ser certificado 27001 que é a norma de segurança internacional então é muito importante isso tá eu vou deixar os outros colegas falarem também Ivan primeiramente quero te agradecer até porque como eu falei pra você mês que vem a gente está iniciando publicando nosso termo de referência e claro que eu utilizei o seu também pra seguir com nós mas antes disso eu venho com uma provocação até que ponto as equipes estão preparadas pra realmente fazer um termo de referência de SOC os colegas que a gente tem conversado demoram seis um ano dois anos porque quando a gente fala de cibersegurança a complexidade é muito alta uma coisa que eu acho que é muito bacana que vem inclusive antes de uma conversa nossa que a gente teve é que o direcionamento nosso é realmente contratar como serviço primeiro porque quando a gente fala de cibersegurança segurança informação são serviços extremamente especialistas um profissional de segurança informação pense que ele talvez tenha permeado por todas as áreas pra entender realmente o que é segurança da informação cibersegurança pra fazer um processo de evolução isso demora anos anos quando a gente fala de títulos de segurança da informação tem pessoas que tentam e demoram x tempo também pra ter um título porque são estudos e conhecimentos extremamente complexos é muito difícil falar do tema até porque quando você coloca uma coisa que acho interessante você colocou de inteligência artificial que todo mundo fala mas qual o momento que fomos convidados dentro da produção pra falar assim isso aqui vai te gerar alguma exposição será que vai gerar como é que está essas informações será que até a questão de essas esse vamos colocar esse RPA esses robôs etc que estão rodando na nossa estrutura qual a exposição dele se lembra que esses robôs que queiram ou não queiram eles estão ali processando informações talvez sigilosas que entra a LGPD entra exposições que que a gente tem que estar sendo convidado desde o início a participar do processo então veja a complexidade então a gente está num momento onde saiba a segurança e segurança informação colocando como todo vou colocar assim no tema até é a bola da vez o mundo como todo se você pegar como pesquisa as as grandes despesas de pesquisa mundial apontando para a segurança como o maior investimento de 2022 2023 mas mesmo assim a gente volta atrás pensando assim olha a gente pode botar todos os controles possíveis mas controles são apenas controles uma vez que a gente não volte em todo aquele processo e o SOC que é um centro de operação onde você vai ter do outro lado especialista em cibersegurança fazendo toda aquela análise entrando como o colega falou naquela matrix para ver o que está acontecendo talvez até o próprio SOC não tenha caso de uso o que é o caso de uso talvez seja algo extremamente novo que passe por isso também então é algo extremamente complexo a gente tenta acelerar as equipes não tem essa capacidade essa especialização a equipe por si só de cibersegurança você é um felizardo novamente porque você conseguiu separar a equipe de segurança da informação da área de tecnologia para não ter sobreposição nem de atividades e não ter conflito também até de interesse isso é extremamente positivo e faz uma evolução muito mais rápida mas até mais concisa porque hoje o que a gente faz é o seguinte a gente pega nossos nossos grandes técnicos vou botar dessa forma potencializa ele em segurança da informação ele participa do processo de uma construção de SOC a qual ele também não tem experiência nisso então a complexidade disso é muito alta mas tem que seguir porque para quem não tem nada o básico já é um grande avanço e o SOC queira ou não queira é algo que para quem está do lado da segurança fazendo gestão é algo que permite até você ficar um pouco mais tranquilo mas sempre vigilante mas tranquilo no sentido de saber que tem empresas especialistas 24 por 7 olhando monitorando fazendo gestão junto com você também e sempre te posicionando em qualquer tipo de incidente então para isso mais uma vez agradeço Marcelo só rapidinho fazer um adendo do que o Gustavo falou só para responder primeiro o Gustavo volta ao ponto segurança da informação tem que fazer parte do negócio com relação a contratação digo para você que não foi fácil digo para você que eu tenho uma equipe hoje altamente técnica mas também não tenho um alto grau de maturidade isso é com o tempo use o mercado eu fui muito ao mercado para estudar as soluções de mercado e aí só um ponto de atenção para todo mundo só que centro de operações não pode ser uma salinha de monitoramento não tá gente por isso que eu fiz a exigência que o só que fosse 27.001 porque aí você já se garante numa série de coisas que vão ter vai ter um padrão internacional mas não pode ser uma salinha de monitoramento tem que ser uma coisa robusta que dê vazão a todas as necessidades dos tribunais o tribunal de justiça assim como os demais tribunais e outros órgãos da justiça também entrou na corrida de aquisição de soque alguns tribunais já tinham esse tipo de serviço sendo prestado a gente concorda e está perseguindo esse modelo que o TJRJ implementou de prestação de soque como serviço mesmo não importando exatamente como é que esse serviço está implementado mas desde que ele se paute em diretrizes requisitos e SLA e ele precisa seguir isso daí a gente também entende que uma coisa de fato a gente tem uma dificuldade grande no monitoramento 24 por 7 nós instituímos um ET temos uma equipe técnica própria de monitoramento mas não temos expertise não temos ferramental necessário a curva de aprendizado é bastante alta não dá para a gente esperar que montando uma equipe mesmo que com a quantidade razoável de pessoas eles venham a aprender tudo o que é preciso para tocar um ambiente de monitoramento detecção resposta tratamento de forma efetiva em poucos meses isso não vai acontecer a gente precisa de velocidade e por isso a gente está também partindo para a contratação de SOC o pessoal está pedindo encerramento eu vou só concluir aqui com quebrar um pouquinho protocolo nem vou devolver a palavra aqui para quem está presidindo a mesa esse evento aqui eu acho importantíssimo a gente teve uma mesa que conjugou a parte de inovação com segurança colocaram aqui o multímetro e aí vocês veem que segurança é uma preocupação grande dos tribunais não é atoa que foi a palavra que mais apareceu lá em maior tamanho porque o multímetro ele vai organizando aquelas palavras ali de acordo com a frequência que as pessoas vão citando pelos dispositivos e o que é que acontece segurança ele complementa a inovação ele viabiliza o tribunal que tem dificuldade em inovar não é uma novidade nós somos instituições muito antigas tradicionais rígidas o tribunal de justiça tem 200 anos então a gente não espera que processos de inovação aconteçam assim de coisa tão fluida mas a gente não quer como gestores de segurança que os processos de inovação eles sejam inibidos muito pelo contrário queremos que eles sejam viabilizados o que é preciso é que o tribunal entenda que é necessário ter um apetite por risco inovação implica em apetite por risco risco de negócio risco de gestão risco de operação e risco de segurança da informação desde que isso esteja muito bem definido até onde a gente quer chegar nesse nível de risco segurança da informação vai estar lá para viabilizar esta é a relação concreta e real entre inovação e segurança da informação mais especificamente então eu fico muito satisfeito em participar de um evento que traz esses dois temas que parecem conflitantes mas na verdade eles devem trabalhar juntos e agradeço mais uma vez o convite de Pico e a participação aqui nessa mesa dos meus colegas que eu já trocava mensagens e nem todos conheciam pessoalmente com exceção do Ivan que a gente participa lá do comitê então obrigado pessoal perfeito só para concluir então que já está no conteúdo esgotado nós aqui no tribunal de Minas estamos na luta similar aí do colega Marcelo de Pernambuco também partindo para contratização de serviços gerenciados de forma mais ampla de monitoramento detecção e resposta de todo aspecto de segurança da informação e cibernética o caminho de vários tribunais já foi ou está sendo nesse sentido e a gente viu aqui que o assunto é extremamente extenso e denso consumiríamos facilmente o restante do Enastique com esse tempo mas infelizmente estamos com o nosso tempo esgotado mas fica aqui a semente para a gente continuar essas discussões disso aí fora aqui do Enastique e entre os tribunais em outros eventos para poder tratar assuntos de tanta importância agradeço muito ao Judiciário Exponencial e aos colegas dos outros tribunais que nos contribuíram que nos premiaram com essa participação tão enriquecedora e muito obrigado a todos se eu dar só um recadinho de 10 segundos senão o doutor João Tiago vai brigar comigo a segurança da informação está cada vez mais complexa e os ataques também os tribunais individualmente num futuro muito breve não vão ter condição de individualmente conter ataques e o CNJ está empenhado em tirar do papel a rede colaborativa então em breve a gente vai ter notícias do CNJ para que a gente consiga tirar do papel a rede colaborativa de segurança para integrar os tribunais tá isso é muito importante e aí O que é isso?